Com contar-vos a história de Jesus Como dele recebia a luz e a paz Entre as trevas me chamou a sua luz Quando a vida me roubava o tentado Que bela história, que linda história Mar e Cristo que morreu em meu lugar Que bela história, que doce glória Oh, que santa, que história singular Se um dia não ouvisse alguém contar Essa história que me trouxe paz e luz Tão repleta de amor celestial Que me mostra que o Senhor morreu na cruz Que bela história, que linda história Ali Cristo que morreu em meu lugar Que bela história, que doce glória Oh, que santa, que história singular Mas um dia pela graça de Jesus Pude ouvir a palavra de perdão A mensagem do eterno Deus de amor Que dos céus me ocorregala a salvação Que bela história, que linda história A de Cristo que morreu em meu lugar Que bela história, que doce glória Oh, que santa, que história singular A de Cristo que morreu em meu lugar A de Cristo que morreu em minha agents O que é isso?